O que é a história? A história é a história da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Tanto amor guardado, tanto tempo, a gente se prendendo à toa, por conta de outra pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei, se eu soubesse eu tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes, no fundo sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo, tanto amor guardado... Tchau! 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 Tchau!